Inscreva-se no canal e deixa o like. Primeira notícias. O jornalista Victor Birner divulgou em seu Twitter a informação de que Hernanês estaria em tratativas com o São Paulo. A equipe do SPFCnet averiguou com a diretoria e detalha abaixo a negociação do possível retorno do Profeta para disputar a Libertadores de 2019 pelo Tricolor. Hernanês tem vínculo com o eBay Fortune até dezembro de 2019, portanto, em junho já estaria livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe de graça. Sabendo disso, o diretor executivo de futebol, Raí, negocia uma possível redução da multa recisória do meia com o clube chinês para adquirir o jogador em definitivo a partir de janeiro. A base contratual e os salários já estão acertados com o jogador e Hernanês está oficialmente apalavrado com o clube do Morumbi. O que resta para que um anúncio oficial possa acontecer é a negociação da multa. Ponto positivo é que, diferente das outras vezes, os diretores do eBay estão aceitando conversar sobre a saída do meia mas exigem compensação financeira. Empréstimo está descartado. Hernanês chegaria em definitivo ao Tricolor.